Guilherme Nem. Hã? Eu tomei. Eu tomei. Tomei. Você não ajuda a Jaguinha a trabalhar aí. Oh, oh! E você não vacile não. Oxe! Está vendo essa hora? Eu jogo você na lama. Ei, não sei. Você está na lama. Você quer trabalhar? Quer me ajudar? Não, não. Deixa aí, deixa aí. Você quer trabalhar? Quer me ajudar? Quer você que eu jogo na lama? Não, não, não. O cara está trabalhando de boa. Você quer que eu jogo na lama? Não, não. Você quer... Pera aí. É, paga para lá. Joga. Deixa, deixa, deixa. Joga velho. Quieta, quieta, quieta. Quer que eu jogo? Jogo? Quero. Quer que eu jogo? Quente. Joga bem, né? Jaguinha. Ele já parou. O cara já parou. Põe na minha foto não. Vai trabalhar de boa. Eu estou quieto. Ele vem lá dos caras com dedos juntos. Dá caixa prega. Dá caixa prega. Tira o dedo não. 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 Quieto. Você é grande, você é. Você é grande, você é. Para, para. Para, para. Brincadeira, bicha. Brincadeira. Pô, você também. Deixa essa peça lá. Deixa eu quieto. Pô, você também. Espera aí, eu vou aguentar ele. Não, deixa ele tabar quieto. Tabar quieto. E você, olha. Cai lá porra também. Você fica com sua lingua inoração. Vai para lá. Vai, 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 vai. Vai para lá. Tira o dedo. Cara, eu estou falando. Tira o dedo. Eu estou falando. Deixa eu quieto. Eu não mancico cabeça boa para ninguém. Eu estou jogando alguma coisa em tu. Por enquanto eu jogo. Ele está um pouquinho. Agora eu vou agarrar uma peça. Eu vou jogar nos peitos dele agora. Espera aí, Leandro. Deixa, deixa aqui. Deixa, deixa. Vem mesmo. Vem. 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 Fica a cadeira. Vai, vai, vai. Vai. Aqui é. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É você. É ele. É você. Pega ele. Pega ele. Pega ele ali. Pega ele aí. Pega ele aí. Pega ele aí. Pega ele aí. Aqui, da cidade. Aqui. Aqui, da cidade. Só vai aí no Brasil. Deixa ele aí. Vamos no Brasil. Cadeira, porra! Cadeira, rapaz! Para, Dom, para! Você é valente? Para, para, para! Para, Chaguinho! Para aí, homem! Pô, desculcado, me solte! Você que começou a jogar barro no cara, rapaz! Não é valente? É o que trabalhando, ele vem lá na cadeira, velho! É, é brincadeira, beijo! Brincadeira, beijo! Quieta, Dom, para, Dom! Para, Dom! Para, porra! Não, não! Está espesadinha? Para, para, porra! Está espesadinha? Não, 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 não! Porque esse postural aí não entrou, não, cara! Mas trabalha boa, mas trabalha boa! Oxi! Caça pega! Oi! Olha aí, homem! Não faz nada que a caça pega, atrasando lá o cara! Cabeça, caixa d'água do caralho! Cabeça de quê? Caixa d'água da peste! Brincadeira, rapaz! Eu odeio essa filhinha! Eu odeio! Eu odeio! Mas se você jogar de novo, eu vou acertar aí, viu? Tira o dedo! Tira o dedo! Minha mãe que é minha mãe! Tu bota o dedo na minha cara! Eu quero que acerte nele, viu? Acerto, você foi, homem! Cadeira, bicho da porra! Cadeira, rapaz! Cuide do seu serviço! Ó! Quer que eu vou lá? Quer que eu vou lá? Vai lá, mano! Queda, queda! Se pegar nele, eu não sei a sua culpa mais não! Não, não! Deixe, deixe, deixe! Quer que eu vou lá? Deixe ele, quero que eu pegue! É você! Brincadeira! Você não é um não que eu vou... Tô me segurando! Pega ela aqui de onde, vem! Pai, para de brincadeira! Aqui de onde? Segura aqui de onde? Pega ele no braço dele! Pega ele no braço dele! Não, não! Vamos dar um banho nele aqui! Vai! Aquele merece! Solta aí! Solta aí para nós pegarmos no braço dele! Pega ele no braço dele! Pega na pera dele, porra! Segura! Aqui! Aí, pega ele para cá! Pega ele para cá! Ora, não vimos! Deixa eu cantar! Agora! Agora eu pego! Eu vou te levar para cá! Tem que viver, né? Vai! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Safadeira da porra, rapaz! Quanta hora acaba de estar falando! Eu estou todo melado, rapaz! Não vai ter essa peça desgraça! Sabe? Desgraça que eu sou por dentro de trabalho! Safadeira da porra! Não é um homem! Não é um homem! Não é um homem! Desgraça! Safadeira da porra! Fala! Você sabe como é as pus. Caraca, aspirada porra! Respira da porra! Tira, olhar! Eu vou precisar chorando mesmo! Eu vou precisar chorando mesmo! Eu vou precisar dar uma ergonha! Na cara! Você vai pegar aquela peça, aquela paga! Vai! Vem lá, peste! Pera aí! Alte! Pera aí! Pera aí! Vem lá do porra! Levanta, caraia! Vem lá do oi! Pita peste! Vem lá! Vem lá do oi! Ei, ei, ei! Vai, Domânio! Vai, vanda, pô! Ih, você vai vando! Não vai vando! Vai, pô! Puxa! Vai! Aí, Domânio! Dá uma... Dá para o rio no chão! Solta a chaguinha... Solta o cara a chaguinha! Vai matar o cara a chaguinha! Aí, vanda! Vai, Domânio! Vai! É! Bora, Domânio! A CIDADE NO BRASIL Vocês me pagam, vocês vão me pagar. Vai ficar assim, assim. Vão, né? Vão? Sem que você tá feito, vocês me pagam, vocês vão me pagar, velho. De um jeito assim, da mulher. Vai por nosso pé da tua mãe. Vocês vão me pagar, vocês dois, viu? Vocês não vão ficar assim, né? É bonito pra eu, né? Aí que eu ficar com o filho que é agora de palhaço, de otário, de pão de chão. Você vai me pagar, velho. Sem mais de moreno. Aquele lá, aquele cabeludo, aquele maquin velho. Aquele tripa seco, de logo assim. Aquele espelho da tripa. Vocês vão me pagar, de um jeito ou na poiva. De um jeito ou na poiva, viu? Ninguém te chamou aquele negócio, não. Vocês vão me pagar, viu? Se eles me aguardem, o que vocês menos esperavam, vocês, ó. Vão, vem você. Você, casaco. Cala a boca! 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 Tu não me irritando, rapaz! Cala a boca! Vai lá, vai lá e venha! Vai lá, vai lá! rapaz, oxê! deixa eu fazer meu cigarro deixa eu fazer meu cigarro ó, eu estou aqui, senão eu vou pegar uma estaca dessa aqui e eu vou tacar no meio da cabeça pera aí rapaz, rapaz! que putaria da pia, que essa rapaz? pera aí, deixa eu fazer logo meu cigarro, rapaz! pariu o que, meu amor? você, ó, você me juntei mas eu não largo meu fumo ai, ai, ai... o fumo é... rapaz, rapaz rapaz, rapaz ei, minha cu daqui ai, socorro